Música Tentei mudar do jeito meu Mas como o coração falou mais alto Pra mim não deu Você está dentro de mim Lutei de todas formas pra tirar Não consegui Tudo que olho me lembra você Não conformo com a ideia de te perder Um homem apaixonado Como eu É noite que não amanheceu É pedra lançada sobre o mar Um homem apaixonado Como eu Que a esperança já perdeu Só você pra me salvar Tudo que olho me lembra você Não conformo com a ideia de te perder Um homem apaixonado Como eu É noite que não amanheceu É pedra lançada sobre o mar É pedra lançada sobre o mar Um homem apaixonado Um homem apaixonado Como eu Que a esperança já perdeu Só você pra me salvar Música 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 Legenda Adriana Zanotto